Sou da Empréstimo Sim, uma empresa do Grupo Santander. Somos do segmento de financiamento digital. O principal desafio era a gente fazer a automatização do nosso atendimento. Tínhamos uma URA e agora a gente, com a Blip, que nos apoiou, fazer todo esse atendimento ser automatizado. Desde o nascimento da Empréstimo Sim, nós implementamos a Blip para o nosso contato inteligente. Nós já tínhamos um gestor que já tinha conhecimento da Blip, já tinha trabalhado com a Blip em outra empresa e aí nos trouxe a solução e a gente confiou e fizemos as reuniões e todo o prospecto da solução e encaixou direitinho no que a gente tinha para a Empréstimo Sim. Principalmente na gestão de atendimento, redução de TMA, volume de atendimento e satisfação do cliente. Da nossa empresa com a Blip, desde a automatização de FAQ, conversacional com os nossos atendentes, o tom de voz, velocidade. Então, acho que todos esses pontos serviram de melhoria. A gente começou com uma base bem pequena de clientes, hoje a gente já tem para mais de um milhões de clientes, 65 mil clientes, usuários únicos ao longo do mês. Então, acho que é um ganho exponencial, desde o dia 1. Quem não tem ainda a Blip, que venha, procure. E é uma grande solução, uma grande empresa e eu acho que é um grande parceiro para a gente ter dentro de casa. Todas as expectativas, né? Eu acho que vários insights e vários pensamentos e soluções para 23 ainda e 24. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.